Contabilidade na TV, apoio educacional, sistema Fenacom, Sescap e Sescom e SCI Sistemas Contábeis. O que é o empregador web? Bem, como eu já falei, o empregador web é um aplicativo disponibilizado pelo Ministério do Trabalho e Emprego na internet com o objetivo de intermediar o envio de informações do benefício seguro-desemprego entre as empresas e o sistema do MTE. Ou seja, ao invés disso ser feito através de um formulário, através de papel, isso vai ser feito através da internet. Isso vai ser feito online. Certinho? Trata-se de uma melhoria requisitada pelos empregadores, visto que o processo do preenchimento dos requerimentos de seguro-desemprego não estava acompanhando as modernizações dos sistemas. Era algo que estava ficando extremamente devasado, tendo em vista que estamos na época da tecnologia. Quem sabe no futuro a gente não possa ter um envio de requerimentos via Facebook. E a pessoa, a pessoa modernidade, como será isso? É o futuro. O futuro é esse. O futuro é a internet. A gente não pode ficar preso a antigas regras somente porque seria mais fácil, mais conveniente. Agora, o nosso trabalho é cada vez mais melhorar isso, porque isso tem que ser funcional. Isso tem que fluir da melhor forma possível. Tem por finalidade, assegurar o melhor atendimento ao trabalhador demandante do benefício com foco na modernização de processos. Maior segurança das informações prestadas e economia empregadora. Então, assim, no futuro, vamos eliminar essa questão do formular. Hoje ainda é impresso, mas mais para frente, quem sabe, vamos abolir completamente isso. Vai ser tudo digital, tudo online. Vai ser bem mais rápido, bem mais prático para o trabalhador e para o empregador. E se Deus quiser, pague os contadores também. Agora a gente tem essa agenda agora. Certo? O sistema está sendo construído. Como eu falei, não está pronto. A gente está avançando. Vamos ter que avançar mais ainda. Com o auxílio dos empregadores, contadores e trabalhadores. Nesses, tem um mês, mais ou menos, quase dois meses de funcionamento do empregador web, recebemos lá milhões, milhares de sugestões, milhares de críticas, reclamações e que estão sendo levadas em conta para a gente conseguir fazer um novo sistema, um sistema melhor. Que a gente possa melhorar o que a gente tem, que a gente possa torná-lo mais fácil, mais prático e mais rápido.